Pessoal, deixa um like, se inscreve no canal. Mas o mais importante, deixa um comentário pra gente poder se ver, pra gente poder conversar. Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube. Então, por favor, deixa um comentário. Isso é mais importante que engajamento. Tamo junto, viu? Bem, esse não é um dos grandes momentos do dia, mas eu acho que tem seu holofote por conta de todo o destaque que o grupo recebeu. É o primeiro comentário do canal, né? Aqui na live eu falo sempre, mas isso vai virar um corte no YouTube. Então é interessante comentar essas coisas, né? Rapaziada, eu estou completamente viciado no Miley, tipo... É uma lavagem cerebral. É uma lavagem cerebral. Thor, já escutou uma banda japonesa chamada Wana K-Rock? Cara, Wana K-Rock já... Eles são muito amigos do Link Park, já vi apresentações do Link Park com Wana K-Rock, já conhecia. Já vi músicas do Taka... Taka, Taki... Algo assim. Conheço. É... Escuto? Não. Não é minha vibe. Mas já ouvi coisa pra caralho dele já. É... Voltando aqui! Caralho, me perdi um pouco, mano. Enfim. Como eu estava dizendo na live, é... Esse... Eu acho que esse vai ser o primeiro comentário no YouTube pós... Essas primeiras semanas do Eilid, né? É... É muito interessante ver... Essas frases que eu formulo, é inacreditável. É muito interessante ver a quantidade de hit que o Eilid sofreu. Mas que hoje, né? É... Caiu por terra. Porque a rapaziada macetou o Eilid dizendo que a empresa estava... Bizarro a frase que eu vou dizer também. Macetou o Eilid dizendo que a empresa estava fazendo pics... Que a empresa... Bizarro, né? Fazendo pics. Investindo no seu próprio grupo. É... Levando um grupo de desconhecidas pra lugares. Pra Fashion Week, pra tudo mais. E hoje, elas são simplesmente um dos maiores debiates de toda a história do K-pop. Moleque, eu sofri essa... O que pode parecer ser pejorativo, mas não estou tratando de ser deselegante. Essa lavagem cerebral. Eu tô viciado em Magnetic. Mas, moleque, eu não tô só viciado em Magnetic, não. Tô muito viciado em Magnetic. Eu tô viciado em Lungo Syndrome. Eu tô viciado em todas as músicas. Eu não paro de ouvir. É definitivamente o grupo que eu mais tenho ouvido. Eu já colhei do Mães Polestos FM. Elas atualmente são a minha artista mais ouvida do ano. Elas são o meu álbum mais ouvido do ano. Elas têm a música mais ouvida do ano. E eu acho que no final do ano vai ser essa aí. Vai ser minha arti... Vai ser o top em um tudo, assim, pessoal meu. Caralho, então o ranking tão descalando em Billboard. Caralho, então venderam pra caralho. Como eu disse, né? Um dos maiores debiates do K-pop. E, cara... É um comportamento muito parecido com o Kupid que a gente teve do Fifty Fifty. Que, infelizmente, né? Foi um grupo que sofreu muito aí, né? Não está mais entre nós. Esperamos que esteja um dia. Mas, cara... É um grupo que mexe com a química do meu cérebro, mano. Eu tô completamente viciado. Fiquei muito feliz com esse vídeo. Acho que esse é um vídeo que não sucede o sucesso do grupo. Sucede porque vem depois, né? Mas eu acho que é um vídeo que já tá programado pra sair. A raiva investiu muito. E, tipo assim, é bizarro. Mas eu me tornei o que eu mais tenho raiva quando eu vejo no chat. Mano, o grupo tá promovendo ainda. Eu mal posso esperar pro comeback. É isso. Mano, eu tô hipnotizado pela voz da Minjoo. Hipnotizado, mano. Mas é um das minhas vozes favoritas do K-Pop hoje. Tô tentando etiquetar. É muito bonito a voz da louca. Eu ia falar que aí vem outra coreografia, né? Mas já tínhamos cantado no fansign, né? No fansign não, perdão. No debut show que... Só tá prestando mais atenção hoje, né? Mas também no dia do debut era três músicas novas, uma intro. Quatro músicas novas, no caso, né? Porra, coreografia pra caralho. Eu não absorvi tudo também. Eu não absorvi tudo também. Caralho rapaziada, porque tá todo mundo do Game Pop brincando com essa tábua madita, velho? É a Ugi do The Idol, é ela, eu tenho medo, eu tenho meus medos cristões, entendeu? Caralho Digo isso, sou ateu Cara, eu brinquei com a rapaziada hoje no teaser da Ugi, é que a gente não manda pro canal de corte, os teaser Moleque, eu não tô brincando, tá? Se me oferecessem um bilhão de reais, é fácil recusar a proposta que não chega, né? Mas se me oferecessem um bilhão de reais, eu não aceitava pra tocar numa tábua dessa Não aceitava, eu tenho muito medo real, tipo assim, tenho medo legal, pô Nem de brincadeira Que isso? É o conceito satanismo, pô, bizarro Olha o que eu tô falando aqui, vamos tocar o vídeo? Olha oーん, ya que eu tôisin, aveva o meuho, gente também por mim e eu tô pensando aqui, madrugou 12また-oás-se 무� själva, tchau? Cara, eu não ia ver de novo Porque eu sinto que eu já falei tudo Que eu tinha pra falar do Arya Mas eu vou ver de novo, foda-se Eu posso, a live é minha Eu faço o que eu quiser Foda-se Bom, bom início da homo-hi, mano A homo-hi é muito grande, bizarro Cara, ela come o, ela não é uma barra de chocolate Ela come o bilhete dourado mesmo Pô, muito bem feita a coreografia Não sei se é a mesma coreografa de Magnetic Acho que não é Posso estar dando informação na hora Se eu abri o Instagram da coreografia esses dias e não tava lá Só Magnetic Então, tu acha que esse é o... Esse debut é o maior na história do K-pop Joseph, eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu acho que é muito difícil você... Tipo assim, não tem como você comparar o Cristiano Ronaldo com o Pelé Sim, já cheguei falando assim É muito difícil você comparar um momento com 30 anos atrás Quando o K-pop começou Então, tipo assim, é uma análise muito difícil de se fazer Tipo assim, você comparar o debut de hoje com o de antes com o mais que hoje venda antes Tipo assim, o mais que hoje venda mais do que antes Eu acho que só vende hoje mais do que antes porque teve o antes Entendeu? Se o K-pop estivesse começando hoje, tipo assim, não daria pra chegar e falar isso Outra coisa Eu sou uma pessoa, como ex-estudante de história, tá? Eu acho que é o único momento que eu tento dar uma carteirada Com a faculdade que eu larguei e que não fiz direito Tipo assim, é impossível você analisar a história vivenciando ela Entendeu? Então, tipo assim, como que você vai cravar que esse é o maior debut da história Se a gente ainda tá, tipo assim, agora tão promovendo ainda, tá ligado? Tipo, não tem nem momento pra você analisar, sabe? Então, tipo assim, mesmo que você pegue por números Eu já tenho esse argumento do, tipo assim Pô, não tem como comparar os números de hoje com os de 30 anos atrás Então, mano, não sei Não acho que ninguém tem a capacidade de analisar que seja E acho muito precoce trazer esse debate hoje Mas eu sou da galerinha dos debates pelo debate Então não acho errado você tá trazendo, não Mas espero que não te ofenda, acho precoce A moca é muito foda É foda, eu fico, eu tô encantado pelo grupo Tô falando mais pelos números em chat Pô, mas presta atenção no que eu falei Tipo assim, eu não acho que dá pra comparar os números de hoje com antes Então foda-se os números O set representou da sorte É um vídeo que brinca muito com a sorte, né? É total isso Elas estavam usando essas roupas no... Não sei se é exatamente essa, mas esse numeral Não é a primeira vez que elas usam Cara... Não era nem pra gente estar vendo uma segunda vez Eu não tenho o que acrescentar É... Simplesmente meu grupo do momento Rapaziada, deixa um like Se inscreve no canal Esse micro momento ajuda a gente assim Muito, pô Por favor, dá aquela moral